Salve, salve, tropinha! O vídeo de hoje vai ser sobre nada mais, nada menos que MC Cabelinho. Mano, Cabelinho parando tudo ali pela Europa, né, mano? Muito bom ver o Cria de Favela do PPG. Tá desbravando tudo, tirando onda aí, que é o que o Cabelinho tá fazendo. Muito maneiro mesmo, tá ligado? E é só o começo, né, mano? Cabelinho não é a primeira vez que vai pra Europa também. E o moleque merece o mundo e vai conquistar o mundo com certeza, né? Isso aqui é, mano, o bagulho que o moleque já tá conquistando, né? A verdade é essa, né? É, e pique bené na Cidade de Deus, Cabelinho na Espanha, né? Pique bené na Europa, a verdade é essa, né, mano? E o Cabelinho merece todo esse sucesso, eu conheci o Cabelinho também, tive a oportunidade de gravar um vídeo com ele lá pro Instagram. E, mano, moleque, humildade total e merece todo o respeito e todo o sucesso que ele tem. Ele com certeza tá na posição que ele tá hoje porque muito trabalho duro, muito foco e só progresso, né, mano? Esse é o ponto. Cabelinho é foda, tem um respeito enorme e um carinho muito grande por ele aí. Então só pega a visão aí do Cabelinho na Europa, desbicando um pouco. Moleque merece, parabéns, Vitor, é nóis. Cuidado pra não desligar o bagulho. Ah, montou a trava. É, montou a trava. E vai, vai. Caralho. Ih, caralho. Ih. Mulher. Calma, meu Deus. Tu vinha, naquela hora? Eu acelerei sem querer, empinou. Mas acho que eu vou de cara. O que faz? Você empina. Ih. Onde tu aluguesse aqui? Você quer filho do gosto, tá? Vai embaixo. Espeirei na cora aí, não leva, moleque. Onde tu aluguesse aqui? Ah lá, pronto. Filma aí pra mim. Ah, eu ia... É, eu ia... Está bonito, está bonito, está bonito Caralho aí tropa, cheguei aqui em Palma aqui na Espanha aqui, olha o bagulho lindão maninha Vou dar uma olhada, vou nem dormir, quero saber, a mãe já estou voltando para o Brasil, tenho que curtir Algo maneirinho, aí, aula, esquece Ai tropa, pega a visão, olha, aqui bonitão né, aqui atrás, lá ele, bonitão, agora pega a visão Que isso, é Espanha bebê, é Espanha bebê, mãe eu estou na Espanha, ai calica, ai pai para, ai pai para Ai tropa, está ligado, quem já viu procurando o Nemo aí, quando a Dória está procurando o Nemo com o pai dele Ai tem aquele endereço lá, pechama-42-arbo-nei-sidney, ai ó, faz com que eu estou até em Sidney Pechama-42-arbo-nei-sidney Eu, manda um recado para o Brasil, 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 magnífico tio, viva Mallorca, para o bicho Acelera cara Ai tropinha, a bondade já disse que agora na escolha, aquele pique, manda para cima O que documento está com vocês aí? Aquele pique, cada um pegou o seu né Eu, muchachas e muchachos de Brasil, eu estou aqui, em Mara da Espanha, em Palma Olha, 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 olha A vista, pega a visão Nós estamos com a automáfia, andando de jet, aquele pique, o menorzinho mijando na cara Tô no mar, porra É mais da Espanha, caralho Já disse que, porra Bicha, menorzinho Bicha na cara dele, menorzinho Bicha na cara dele, menorzinho Bicha na cara dele, menorzinho Yo, sorry É, can, can I get a coffee please? Black coffee Small Yeah, small Ok? Yes, is here Yeah Ai, o pai está vindo, esquece, pedindo até café em inglês Mano, eu já fui para a Europa algumas vezes E lá é tipo muito, tudo muito diferente né Desde a língua, desde o, das ruas, as ruas são muito diferentes É, as pessoas são diferentes, tá ligado? São, é outra cultura, outras tradições Então, é, daqui pra lá muita coisa muda, tá ligado? E, cara, eu, eu quando fui É, foi em 2019, tá ligado? Mano, eu tinha 16 anos e tipo Porra, lá tem os melhores carros Claro que o preço é mais barato ainda do que aqui, tá ligado? É, eu andei alugando porque eu não tinha como comprar na época né, rapaziadinha Mas quem sabe mais pra frente a gente não consegue comprar uma nave lá, entendeu? E é, e é muito maneiro, mano, viver o custo de vida lá, tudo muito diferente Mas, eu mesmo, mano, particularmente falando, não largo meu Brasilzão por nada Aqui as mulheres são tops também Claro que lá também é, mas tipo assim, mano, as brasileiras, é as brasileiras, né mano? É segredo E esse mês mesmo foi um mês que tipo, porra, a grande parte dos artistas aqui do Brasil Foram lá pra Europa e ver os caras, tipo, desbravando, né mano? Tipo, saindo daqui pra tocar lá fora, é algo muito foda, tá ligado? E ter um público de lá, enfim E tipo, não é só brasileiro que tava assistindo os artistas, né? Os gringos também estavam acompanhando Então, isso é muito maneiro de ver